E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse produto aqui ó, removedor de óleo, graxa e piche. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos no canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, reviews de produtos e acessórios para você e para sua moto, além de ficar por dentro das notícias mais importantes sobre o mundo do motociclismo. Então se você considera esse conteúdo importante, já se inscreve no canal. São só dois cliques, um para se inscrever e outro para ativar as notificações. Deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações e claro, deixe seu comentário, já que como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Para você que é chato com os cuidados da sua moto assim como eu, independente do ano de fabricação da sua moto, a minha moto por exemplo, vocês sabem, é uma Faze 250 2007 com mais de 74 mil km rodados. E nem por isso eu deixo de fazer a manutenção dela com os produtos adequados de forma correta. Então hoje eu quero apresentar para vocês mais um produto que faz parte da minha coleção de produtos de cuidados da minha motocicleta. Hoje eu vou falar daqui ó, do Fox. Fox é um removedor de óleo, graxa e piche da Razuki. Bom pessoal, eu não vou fazer um unboxing para vocês porque eu já abri o produto, já testei o produto antes de falar sobre ele aqui. E quando eu falo sobre remoção de óleo, graxa e piche, eu estou me referindo basicamente ao conjunto composto por coroa, corrente e peão. E essa sem dúvida é a região que você vai ter um aculo maior de óleo, de graxa e de piche. E para fazer a limpeza desse conjunto, coroa, corrente e peão, nada melhor do que esse produto aqui. Eu vou mostrar agora para vocês a aplicabilidade desse produto aqui na prática. Depois do vídeo eu vou voltar aqui fazendo algumas considerações, algumas observações importantes que eu não fiz durante a gravação. Bom pessoal, vamos testar agora esse produtinho aqui ó, Fox, da Razux. É Razux, não é o nome que se fala. Removedor de óleo, graxas e piche. O que nós vamos fazer? Vamos aplicar ele direto aqui ó. Eu tirei essa peça aqui agora ó. Aqui é uma situação severa, tá? Do jeito que está. Eu estou lavando a moto, eu vou só aplicar ele direto. E segundo as informações aqui, é só aplicar, esperar alguns segundos e enxaguar. Então vamos lá. Muito feio aqui ó. Vamos ver como é que ele se comporta. Espera alguns segundos né. E já dá para ver já escorrendo ali um pouco da graxa né. Porque aqui fica um acúmulo de graxa muito grande pessoal. Vocês conseguem ver aqui ó. Um acúmulo de graxa muito grande. E a gente agora vai vir com um pincelzinho. Um pincelzinho simples. Vamos ver né. Se o produto realmente aí cumpre o que promete. A região aqui ela possui um acúmulo muito grande. De sujeira. Bom pessoal. Agora a gente vai aplicar a água. Nossa. Olha como é que o negócio. Pessoal. Está até molhando um pouco aqui a câmera do celular. Mas o negócio é milagroso muito rapaz. Olha a cor que está ficando. Olha isso. Realmente. Ele está me surpreendendo. Caramba. Eu queria aplicar sem corte. Justamente para ver se ele iria remover. Aquela quantidade de sujeira. Que tem aqui na... Nessa região aqui né. Que tem um acúmulo muito grande de sujeira. E realmente. Só uma aplicação. Já praticamente. Clareou. A corrente né. Pessoal. Pessoal. Está aí. A gente vai fazendo um acabamento. Um acabamento fino né. Muito. Muito impressionante. Olha. Vai dar para ver a cor. Da corrente né. Antes você não conseguia nem ver a cor da corrente. A corrente. Agora é só mesmo de questão de. Você fazendo um acabamento. Eu passei aqui também ó. Aqui atrás. Como é que ficou. A corrente foi limpinho. Olha isso que eu mostrei. Precisa só de um acabamentozinho que eu estou fazendo aqui. Mas ó. Você já consegue ver que a corrente ela não está. Com aquele acúmulo enorme de graxa. Como é que fica. Impressionante. Realmente é um produtinho que. Vale a pena. Pessoal. 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 Vamos algumas considerações aqui. A respeito desse produto aqui. A eficiência dele. Muito bom. Eu mostrei aí no vídeo para vocês. A qualidade do produto. Me surpreendeu. Não esperava que esse produto fosse ser tão bom quanto é. Agora só um detalhe importante aqui. Que eu. Passou um pouco despercebido durante o vídeo. Eu utilizei esse produto aqui. Ali na região. A região do peão. Não da coroa. Geralmente aquela região ali. Ela possui um acúmulo muito grande. De lama e graxa. Então o que que eu indico. Que vocês façam. Antes de utilizar esse produto aqui. Tente tirar o máximo de lama. Máximo de graxa. Que vocês puderem. Antes de aplicar esse produto aqui. Porque. Você vai aplicar esse produto aqui. Ele vai fazer efeito. Sim. Vai fazer efeito. Só que para tirar toda aquela lama. Toda aquela graxa ali. Vocês vão utilizar praticamente esse frasco inteiro. Então primeiro faça raspagem. Depois utilize esse produto. E aí vocês façam a limpeza daquela região. Combinado com um pincel tá. Pode ser um pincel automotivo. Como esses aqui. Ou pode ser um pincel mesmo de pintura. Bom tá aí pessoal. O link desse produto aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui. Então só você correr lá. E você vai encontrar o link desse produto aqui. Esse aqui é mais um daqueles produtos que eu utilizo. E tá aprovado. E vale a pena você ter na sua coleção dos cuidados da sua motocicleta. Bom. Você também tem que ter na coleção de cuidados da sua motocicleta. O guia completo de cuidados indispensáveis para a sua motocicleta. O link também vai estar aqui na descrição. Pessoal esse foi mais um vídeo para o canal Brasil em duas rodas. Se vocês gostaram do vídeo. Por favor se inscreva no canal. Deixe seu like. São só dois cliques. Um para se inscrever. E outro para ativar as notificações. Deixe seu like. Ative o sininho para receber notificações. E claro. Deixe seu comentário. Já que como eu sempre falo. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas. Como esse aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.